Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica para o concurso da Petrobras Foco Banca Cisgra Rio, assunto geometria plana. É isso aí, geometria galera, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes antes de começarmos a resolução da dica, a resolução dessa questão de geometria. Vamos lá galera, na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso. É isso aí. Você que está se preparando para esse concurso, temos o combo Petrobras mais CTP Cisgra Rio. O que seria isso daí galera? Unimos em um único curso a teoria com exercícios da banca. Então você vai ter a parte teórica e mais a parte de exercícios, as questões de prova da Cisgra Rio para você potencializar os seus estudos. E associado a isso, temos apostilas em PDF com resolução. Ou seja, resolvemos as questões, não é em vídeo, é em PDF, como eu falei. E os simulados, que é o treinamento real, que pedimos para os nossos alunos sempre olhar a teoria para depois ir para o simulado. Claro, resolução em vídeo, bonitinho para você ir conferindo. Beleza? Então está aí. É o combo Petrobras mais CTP Cisgra Rio. E claro, pessoal, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Nossa página no Facebook, nosso Instagram e claro, você que está assistindo aqui no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para chegar aí os vídeos e você ficar de cara para o Google. Maravilha? Vamos ao que interessa? Está aí. Mas antes de começar a questãozinha, sempre passo essa informação, você que quer trocar uma ideia comigo, tem o meu Instagram e a minha página no Facebook. O meu Instagram é bem fácil, é arroba marcammpp, curtam lá as postagens, enfim. E aqui é a minha página, quer bater um papo comigo, está pensando em desistir, está com dúvida em alguma questão, quer trocar uma ideia? Vamos lá. Está aí, arroba marcammatemática. Vai lá que será um prazer conversar com você. Maravilha? Agora sim, galera, vamos lá. Vamos ao que interessa. Questãozinha da última prova, aí bem recente. Corrigimos essa prova na íntegra, metemos a mão na prova. Já está aqui no nosso canal, mas está aí. Questãozinha do último concurso. Vamos lá. Um arame de extremidade C e D e de 8 centímetros de comprimento, vou colocar aqui, 8 centímetros de comprimento, é dobrado de modo a formar o triângulo equilátero ABC. Está aqui. Formou um triângulo equilátero ABC, mantendo os pontos BC e D alinhados conforme a figura. Qual a distância em centímetros entre os pontos A e D? Então, vou marcar aqui a pergunta. Ele quer saber a distância, já vou ligar aqui, sem trocar muita ideia, entre os pontos A e D. Ele quer saber essa distância aqui. Beleza? Esses traços simbolizam o quê na questão, pessoal? O que representa isso? Que essas medidas, elas são o quê? iguais. Então, pessoal, como o comprimento é 8, o que eu vou fazer? Se eu somar quantas medidas iguais eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro. Ou seja, a junção dessas quatro medidas dá o comprimento do arame, que é 8. Como elas são iguais, para achar cada pedacinho, vou aqui para o cantinho, eu vou pegar 8 e vou dividir por 4, que vai dar quanto? 2 centímetros. Então, cada pedacinho desse aqui, do arame, vale quanto? 2 centímetros. Mas antes de colocar, pessoal, essas medidas na figura, eu vou fazer aqui, vou te passar a visão angular. Tá legal? Olha só, triângulo equilátero. Vamos lá. Qual é a ideia do triângulo equilátero? Três lados iguais e três ângulos iguais. Então, cada ângulo desse daqui, vale quanto? 60 graus. Cada ângulo desse daqui, vale 60. Por que, Marcão? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Como os três são iguais, cada um vale 60. Ângulo de meia volta, 180 graus. Se aqui é 60, aqui é 120. Só que nem precisa. Esse ângulo aqui, pessoal, ele é externo desse grandão aqui, que eu estou marcando aqui para você. Só que esses dois ângulos são iguais. Por quê? Esse triângulo é exóis. Então, o ângulo externo é uma teoria. O ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes. Então, esse ângulo mais esse ângulo é igual a esse. Como eles são iguais, é só eu dividir por dois. Então, 60 dividido por dois vai dar 30. Por que eu fiz, pessoal, esse estudo angular? Para você nem sujar a prova. É isso aí. Por que, pessoal? Vamos lá. Quanto é que dá 60 mais 30? 90. Então, esse ângulo aqui, ele vale quanto? 90 graus. Eu já vou até apagar aqui. 60 mais 30. 90. Eu provei isso para você. Então, esse ângulo aqui, ele vale quanto? 90 graus. Aí vem um bizu de cisgarrismo. Aí vem a familiaridade com a banca, que é o método MPP que entra agora na parada. Vamos lá. Qual é o bizu, pessoal? Para ângulos de 30 e 60 graus no triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Vamos lá. Qual é o macetezinho? Ó. Anota aí. Oposto ao ângulo de 60. Qual é o bizu para o lado oposto ao ângulo de 60? 60 é a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Então, repetindo. Um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 60, é a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Agora, oposto ao ângulo de 30, é a metade da hipotenusa. Então, pessoal, esse macete, essa carta na manga, com certeza vai fazer você ganhar muito tempo na prova. Por quê? Olha lá, pessoal. Olha que legal. Agora eu vou colocar os valores. 2, não é isso? Aqui vale 2. E aqui também vale 2. Então, esse pedaço aqui, ele vale quanto? 4. Não fica desesperado para acabar logo a questão, não. Vamos saborear a questão. Olha que maravilha. Então, pessoal, aqui não é 4. Aqui não é 90. Oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. É o que você precisa. Acabou. Olha o macetão. Oposto ao ângulo de 60. Justamente o que ele está pedindo, que é o comprimento AD, a distância de A a D. Oposto ao de 60. Oposto ao de 60 é a metade da hipotenusa, vezes a raiz de 3. Como a hipotenusa vale 4, qual é a metade da hipotenusa? 2. Só que é 2 vezes a raiz de 3. Beleza? Vamos lá marcar o V da vitória. Gostaram da dica? Gostaram do macete? Então, o gabarito vai ser letra B de Brasil. Beleza? Então, galera, é isso aí. Espero aí ter ajudado. Essa questãozinha caiu no último concurso. Com certeza, o foco aqui vai ser Cisgrã Rio. Tanto eu quanto o Renato colocaremos aí mais dicas, mas não adianta nada somente as dicas, pessoal. Somente uma ou outra dica não vai salvar você nesse concurso tão difícil e tão disputado. Então, é um convite. Venha estudar com essa equipe vencedora. Estamos aí aprovando para vários concursos de todo o Brasil. Aprovação em massa. É só você entrar lá no nosso site e ir na parte de depoimentos. Nossos alunos estão vibrando realmente. Até quem não passa, por incrível que pareça, até o cara que não passa vai lá e deixa o seu joinha, o seu depoimento. Então, isso é muito gratificante. E o resultado está vindo, que é a aprovação, como eu falei, dos alunos. E, com certeza, o próximo depoimento, eu tenho certeza que será o seu. Porque juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga no concurso da Petrobras e em outro concurso que você, porventura, venha a fazer. E caso você não esteja se preparando para a Petro, deixe um depoimento do site ou deixe um comentário aqui no vídeo que, com certeza, entraremos em contato e iremos ajudá-lo da melhor maneira possível. Show de bola? Então, está aí, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Está aí, pessoal. Valeu. Um abraço.